Hoje vou entrar de sola Sabado inconsequente, pega a dor, nada inocente Se vira pra poder me aguentar Hoje tô mais gostoso que Gustavo Lima Muito mais bonito que o estangelinho Sou uma ferramenta de causar tesão Muito mais safado do que o safadão Hoje sou mais bola que me é cinema Mais interessante que o seu celular Hoje sou o seu sonho em 3D Feito sob medida só pro seu prazer Só pro seu prazer Tudo favorável, hoje não sou o responsável Pelo estrago que vou provocar Sabado inconsequente, pega a dor, nada inocente Se vira pra poder me aguentar Hoje tô mais gostoso que Gustavo Lima Muito mais bonito que o estangelinho Sou uma ferramenta de causar tesão Muito mais safado do que o safadão Hoje sou mais bola que me é cinema Mais interessante que o seu celular Hoje eu sou o seu sonho em 3D Feito sob medida só pro seu prazer Hoje tô mais gostoso que Gustavo Lima Muito mais bonito que o estangelinho Sou uma ferramenta de causar tesão Muito mais safado do que o safadão Hoje sou mais bola que me é cinema Mais interessante que o seu celular Mais interessante que o seu celular Hoje eu sou o seu sonho em 3D Feito sob medida só pro seu prazer Só pro seu prazer Tudo favorável Hoje não sou responsável pelo estrago que vou provocar Guarda sul Que diacho é isso? Tava no som de bom, hein? Nossa, tava bom mesmo Pela sua cara eu tenho certeza Bora, trabalhar Engarrar no eito É o jeito, né? Linda de cão É o jeito, né? Tava no som